Eu vou aí te pegar! É mamãe, a Cuca tá vindo me pegar! Deixa ela vir pra ela ver! Tchau, tchau! Olha mamãe, ela tá indo embora! Mamãe, posso comer banana? Banana você pode comer! Mamãe, e um limãozinho? Limão, você pode comer! Mamãe, e um sapinho fine? Sapinho fine, você não pode comer! Mamãe, posso comer uma pizza? Pizza? Pizza é carboidrato, mas pizza é melhor do que doce! Mas não é pizza fine não, né? Não, não, não é não! Então pizza você pode comer! E aí Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.